Caixa Econômica Federal libera abono do PIS-PASEP para nascidos em setembro e outubro. Boa notícia, né, Fernando Mifô? Boa tarde. Boa tarde pra você também, Zé Neto. Boa tarde pra nossa equipe do programa Olho Vivo. E claro, boa tarde especial pra nossa audiência. Uma ótima semana pra todo mundo. Eu trago informações aqui sobre o PIS e o PASEP. Cerca de 4,24 milhões de trabalhadores com carteira assinada, nascidos em setembro e outubro, já podem sacar a partir dessa segunda-feira o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, em 2024. A quantia está disponível no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital e no portal gov.br. Aprovado no fim do ano passado, o calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador, no caso do PIS, ou o número final de inscrição do PASEP. Os pagamentos ocorrem de 15 de fevereiro a 15 de agosto. Neste mês, o pagamento continua a ser antecipado aos trabalhadores do Rio Grande do Sul, nascidos em setembro a dezembro, que regularizaram a situação após 15 de maio. Em maio e junho, cerca de 760 mil trabalhadores do Rio Grande do Sul, afetados pelas enchentes do fim de abril e do mês de maio, tiveram o pagamento antecipado. Neste ano, cerca de R$ 27 bilhões poderão ser sacados. Segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, o abono salarial de 2024 será pago a 24,87 milhões de trabalhadores em todo o país. Desse total, 21,98 milhões trabalham na iniciativa privada e receberão o abono do PIS e 2,8 milhões de servidores públicos, empregados de estatais e militares, têm direito ao PASEP. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil. Os saques começam nas datas de liberação dos lotes e acabam no dia 27 de dezembro de 2024. Após esse prazo, será necessário aguardar a convocação especial do Ministério do Trabalho e da Previdência. Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano base considerado para apuração, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais a RAIS. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada em 2022. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 117,67, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo cheio. Está aí, portanto, nascidos em janeiro até outubro já podem fazer esse saque do PIS ou então do PASEP. A gente volta amanhã com mais informações. Um abraço para todo mundo.